Música Chegou esse cara que tem ali, mano Chegou ao embarque, aguarde o passageiro Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida Só goeca no bagulho Gabriel Consegue levar quatro? Quatro, cinco Quatro ele consegue E agora? Eu sei que é a primeira parada É quatro 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 E vai ficar pra trás É quatro Paulista Eu falei quatro Não, deve ser Ele falou quatro Vou cancelar aqui, vou cancelar Desce todo mundo Vou cancelar aqui Pô, tá tirando, velho Mas tem quatro? Não, não, já cancelei aqui Já pode? Já cancelei aqui Ele cancelou Pô, tá tirando, velho Já vai quatro Falei o bagulho de entrar num carro Mas era quatro Não, quatro Segura aí, Kevin É nóis, irmão, valeu Valeu, caralho Se foder, caralho Esse cara foi entrando Falei quatro Um entrou Entrando quatro Uma irmã já atrás O outro sentou na frente Vai se foder, caralho E aí